Se for ela tá na mão, marcando meu plantão Na cinta uma glocada, da pitada com pentão Na peita tá o radim, pô, eu tô na contenção Tô palmeando o cito e do nada ela brotou Dando papo nos amigos que queriam caô Dando papo nos amigos que queriam caô Então desce, 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 desce Vambora, amor! Desce, desce com o popô, sobe, sobe com o popô Trava, trava na pirola Me chamando de amor Então desce com o popô, sobe, sobe com o popô Trava, trava na pirola Me chamando de amor Você tá curtindo o paredão? Dois dias! Segura! Vai, cred, manda pra ela! Passa, 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 passa! E fura, ela tá na mão, marcando meu plantão Na cinta uma glocada, da pitada com pentão Na preta tá o radinho, pô, eu tô na contenção, tô palmeando, se eu tô indo, nada, ela brotou Dando papo nos amigos que queriam caô, dando papo nos amigos que queriam caô Então desce com o popô, sobe, sobe com o popô, trava, trava na piroga, me chamando de amor Então desce com o popô, sobe, sobe com o popô, trava, trava na piroga, me chamando de amor Vai crédito, manda pra elas Pagajajajajaja Obrigado.